Olá, interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo de Brasília o lançamento da cartilha do ciclista. A publicação reúne informações sobre a legislação, sinalização e regras de circulação de segurança. Vamos acompanhar. O Código de Trânsito Brasileiro ganha novas sinalizações de solo e vertical relacionadas à bicicleta para indicarem circulação compartilhada de ciclistas e pedestres. Foi criado um grupo de trabalho pelo Ministério das Cidades para elaborar o manual cicloviário que padronizará a construção e sinalização de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas em todo o país. Convidamos também o presidente do Fórum da Bicicleta de Brasília, Márcio Padilha. Neste momento, o secretário nacional de transporte e mobilidade urbana, Dario Reis Lopes, fará explanação sobre a cartilha nacional do ciclista. Bom dia a todos. Ministro Kassab, deputado Russo. Recomentar a todos através da Luciana agora, uma parceira. Falar da satisfação do que estamos aqui para apresentar esse trabalho. Acho que tem dois aspectos que são fundamentais. Primeiro, é o contexto no qual o trabalho se insere. Nós vivemos décadas de uma hegemonia no sistema aviário pelo transporte individual. E não basta uma legislação, não basta um desejo. Nós temos que criar uma cultura distinta. E essa cultura é uma cultura de compartilhamento. O sistema aviário deve ser utilizado de uma forma compartilhada por todos os seus clientes, obedecida a prioridade do transporte não motorizado. E a preferência do transporte coletivo sobre o transporte individual. É dentro desse contexto que nós apresentamos essa cartilha do ciclista. Uma cartilha que envolve os dois grandes momentos do uso da bicicleta como modo de transporte. O primeiro momento é o momento de preparação do nosso cliente para o uso da bicicleta. Então, não basta mostrar a sinalização, não basta mostrar onde você tem caminhos mais seguros para você poder utilizar. É importante que o veículo seja tratado como um veículo de transporte. É importante que o condutor desse veículo tome todas as precauções para que os seus deslocamentos sejam seguros e tenham fluidez. Então, essa cartilha, nesse primeiro momento, se dedica a mostrar a bicicleta e esclarecer ao ciclista todos os cuidados de equipamentos de proteção, cuidados de manutenção que ele tem de ter para fazer um deslocamento seguro. E só num segundo instante que a cartilha se dedica ao sistema viário. E aí, cobre todas as possíveis alternativas de deslocamento, de modo que você tem agora possibilidade de criar, de ajudar esse esforço de criação de uma nova cultura de uso do sistema viário. O segundo aspecto que eu queria salientar é como o trabalho foi feito. Atendendo a determinação do ministro, esse é mais um produto do trabalho conjunto entre a Secretaria de Mobilidade e o Denatran. Nós já trabalhamos em conjunto, estamos trabalhando em conjunto agora em duas frentes, uma frente é o próprio manual cicloviário, e a outra frente, tão importante quanto a do manual cicloviário, é toda a regulamentação para a operação dos veículos leves sob trilhos no Brasil. Outros trabalhos em conjunto virão, mostrando a coesão da equipe, mostrando o objetivo único que nos move, que é permitir a sustentabilidade na nossa cidade. Para terminar, eu queria fazer um agradecimento especial aos nossos parceiros do Itaú, que tem se mostrado como um segmento do setor produtivo, interessado não só nas questões fundamentais do seu negócio, mas também prover meios para a gente conseguir ter um ambiente melhor. Por esses motivos todos, é imensa a nossa satisfação, e eu gostaria de deixar aqui registrados os meus agradecimentos a todos, e, em especial, a nossa equipe de trabalho da CEMOB e do DENATRAN. Muito obrigado a todos. Ouviremos agora as palavras do diretor do Departamento Nacional de Trânsito, Alberto Angerami, sobre as placas e marcas viárias. Sr. Ministro Gilberto Kassab, em nome de quem, cumprimento todas as autoridades presentes. Sra. do Banco Itaú, muito obrigado. É uma satisfação ter o Banco Itaú como parceiro, é importante. Conforme o legislador, no Código de Trânsito Brasileiro, trânsito é a utilização das vias por pessoas, animais, veículos motorizados ou não. Essa utilização, porém, precisa ser harmoniosa. E a cartilha do ciclista, que ora está sendo lançada, conforme disse o Dario, um esforço conjunto da Secretaria de Mobilidade e DENATRAN, pretendemos, com essa cartilha, que as bicicletas convivam harmoniosamente com pedestres, carros, ônibus, caminhões, motocicletas, visando sempre o quê? O trânsito seguro. Porque o legislador, no Código, também diz que trânsito seguro é um direito de todos. Aproveito a oportunidade para dizer que, nessa comunhão de esforços, um grupo de trabalho vai concluir, no começo do ano que vem, o manual cicloviário, que normatizará, para todo o país, a construção e sinalização de ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas e demais vias cicláveis. Por seu turno, o CONTRAN, na última reunião, quinta-feira passada, aprovou resolução que trata da nova placa de regulamentação e novo pictograma para a sinalização do sistema viário, compartilhando o trânsito de bicicleta com pedestres e demais veículos. É uma etapa vencida. Outras etapas serão vencidas para que possamos diminuir o número de acidentes no Brasil, que é catastrófico. estamos trabalhando para preservar vidas. Obrigado. Convidamos para compor à mesa o deputado federal Marcos Goulart. Antônio Goulart, perdão. Ouviremos agora as palavras do deputado federal Marcos Montes. Bom dia a todos, a todas. Prazer estar aqui para poder testemunhar mais uma vez o trabalho do nosso ministro, ministro que tem dado realmente uma dimensão diferente a essa pasta e, claro, dando uma dimensão diferente a essa pasta, dá uma dimensão diferente à nossa sociedade, principalmente à nossa sociedade urbana. Caro ministro, caro líder Rogério Rosso, meu líder do PSD, o deputado Goulart, demais autoridades, prazer participar de um momento como esse. Eu vou me apresentar. Eu sou mineiro, sou de Uberaba e estou aqui já há algum tempo e com muita alegria, com muito orgulho, pertenço ao partido do PSD, cujo presidente licenciado é o hoje ministro Gilberto Kassab. E tenho aprendido muito com ele, principalmente em pontos quando muitos da sociedade acham que são pontos irrelevantes, mas se tornam pontos realmente importantíssimos. E esse manual do ciclista se divulgado, se espalhado, eu já vou pedir à nossa secretária da mobilidade urbana que me dê muitos exemplares deles para me levar para as minhas cidades. Eu sou hoje aqui na Câmara presidente de uma frente parlamentar da Agropecuária, uma frente importante para o país, um setor importante para o país, mas também participo da frente parlamentar do ciclista presidida pelo deputado Rosso. Mas essa frente parlamentar da Agropecuária é um dado importante. Eu li aqui e nós estamos falando nisso cotidianamente. Há anos atrás, 80% da população brasileira morava no campo. Hoje, 80% da população brasileira mora nas áreas urbanas. Então, nada mais justo e nada mais democrático e nada mais correto de que a gente possa realmente fazer isso democraticamente, usar os espaços públicos democraticamente, dando oportunidades ao ciclista, dando oportunidade àqueles que também fazem caminhada. Quando hoje, uma matéria que vi hoje no jornal de circulação de São Paulo, a Folha de São Paulo, o ministro Kassab coloca com muita propriedade de que hoje, além do lazer, a bicicleta se tornou um mecanismo de trabalho muito forte. Então, é muito bom a gente poder ver um evento como esse, que eu tenho certeza que será um alento àqueles que fazem ciclismo como lazer e como trabalho, mas também um alento àqueles que não fazem, eu sou médico de formação, a usar o ciclismo como saúde, mas também como um instrumento de trabalho. Parabéns, sou feliz, porque participar desse evento é participar realmente dessa democratização de uma sociedade mais sustentável. Parabéns a todos e parabéns, senhor ministro. Neste momento, ouviremos as palavras do deputado federal, Goulá. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, ministro Kassab, nosso líder Rosso, Marcos Monte, o Dario, que fez essa bela apresentação, doutor Gerame, quero cumprimentá-lo e também a toda a equipe do DERATRAN e do CONTRAN pela decisão do que diz respeito aos extintores de incêndio, que estava deixando a cabeça todo brasileiro preocupado e realmente, acho que não tem um aqui dentro que usou o extintor de incêndio algum dia. Então, foi muito importante essa decisão. Nossa representante do Banco Itaú, eu tenho uma briga séria com a ciclovia e acho muito importante que tenha essa regulamentação do DERATRAN e eu não vejo a hora de tomar conhecimento das normas, as normas da medida. Ciclovia maravilhosa, eu tenho certeza que o Ministério da Cidade com essa normatização vai ajudar muito nas cidades. É muito importante ter ciclovia onde passa a bicicleta, pessoal, porque a coisa que eu mais sinto feliz é ver os ciclistas usando a ciclovia. Então, eu tenho certeza que com este passo nós vamos ter ciclovia onde realmente os ciclistas vão usar e a época o prefeito Kassab deu um passo muito importante na cidade de São Paulo, que ele deu início a tudo isso, acho que é importante as dimensões da ciclovia e tal, não é só jogar tinta vermelha que vai resolvendo o problema do ciclista. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar presente a este importante momento e que a mobilidade realmente faça parte de todas as cidades do Brasil. Boa tarde a todos, saudações corintianas. fará uso da palavra o coordenador da frente parlamentar pela defesa, apoio e fortalecimento da bicicleta como meio de transporte e atividade esportiva, deputado federal Rogério Rosso. Bom, bom dia a todos, querido ministro Kassab, deputados Marcos Montes, Goulart, Dario, Angerami, Luciana, Aurélio, meu amigo de há muitos anos, Jean Fávia, aos demais presentes aqui, ao Márcio Padilha, ao Roaldo, enfim. Vou falar muito mais como ciclista do que como parlamentar. E de uma forma muito rápida. Oi, deputada. Em 2010, eu, no final do ano, em razão dos 110 cigarros que eu fumava por dia, eu tive um problema sério de saúde. E quando a minha família foi me visitar no hospital, minha esposa, meus quatro filhos, eu tomei uma decisão que eu precisava mudar. Eu precisava realmente reagir, senão eu não ia conseguir acompanhar o crescimento dos meus filhos, principalmente. E tomei uma decisão de começar a praticar esporte, para tentar parar de fumar. Porque eu tinha lido que a endorfina, Márcio, ela é mais forte que a nicotina, que é muito forte. E quando eu comecei a andar de bicicleta, eu comecei a ler sobre o convívio da bicicleta nos centros urbanos. E me chamou a atenção que um tal de prefeito de São Paulo tinha iniciado essa convergência de atitudes, de legislação, de obras, de filosofia. Esse prefeito chamava Gilberto Kassab. E foi a partir dessa leitura e desse envolvimento meu com a bicicleta que a gente vai tomando gosto, tomando gosto. E todos os dias, nos últimos três anos, todos os dias, eu ando de bicicleta das cinco e meia da manhã às oito da manhã. Acho que vários de vocês já me viram. Hoje o dia é mundial sem automóvel. Automóvel é fundamental também, né, Aurélio? Principalmente para o Fávia. Mas, fruto dessa nossa experiência e, acima de tudo, fruto das experiências tanto dos órgãos de trânsito quanto dos ciclistas quanto dos órgãos de segurança, nós já apresentamos vários projetos de lei na Câmara que estão em tramitação que vão desde aumento de pena para quem atropelar ciclista em ciclofaixa até alterações no Código Presidioso de Trânsito. Mas, o mais importante é que a Frente Parlamentar tem exatamente essa atribuição de juntar o Raul, todo mundo, juntar e Deus quis, né, nada acontece por acaso que o ministro, então, prefeito de São Paulo que começou essa revolução urbana do bom convívio da bicicleta com o automóvel, com as cidades, com as pessoas, hoje é o ministro das cidades que é o responsável pelas regras de trânsito, pelas regras de mobilidade. Então, a gente fica muito à vontade para dizer isso e vamos aproveitar essa convergência, essa sintonia que existe para que a gente possa não só aprovar uma nova legislação, mas que a gente possa realmente colocar em todo o brasileiro, nos gestores do país, essa consciência, consciência essa que o Dario deu um show duas semanas atrás de uma entrevista de uma hora ao vivo, ele no estúdio e a gente lá no Parque da Cidade, cheio de ciclista, onde todos já percebem que tem alguma coisa acontecendo de diferente no Ministério das Cidades. E o que acontece de diferente é esse conjunto de ações e principalmente pela cabeça do ministro Kassab que compreendeu lá atrás a importância da bicicleta. Muito obrigado. Obrigado. Convidamos para compor a mesa o deputado federal e presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro, Hugo Leal. Obrigado. 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 Com a palavra o deputado federal e presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro, Hugo Leal. Bom dia a todos. Bom dia, senhor ministro Gilberto Kassab, meus colegas e deputados federais. Na figura do Rosso, eu convido, eu cumprimento a todos os deputados, aos servidores aqui do Ministério das Cidades, aos servidores do Denatran, a pessoa do Alberto Angerami, eu cumprimento a todos os demais servidores e também as demais autoridades. Dizer da satisfação poder estar aqui hoje participando de mais um ato, mais uma solenidade aqui no Ministério das Cidades com foco na Semana Nacional do Trânsito, com a preocupação que cada vez nós temos que ter em olhar a figura do mais frágil. O trânsito, a lógica do trânsito é exatamente essa. Nós temos que entender que nós temos que cuidar dos mais frágeis. Então, na realidade, o trânsito, a questão do trânsito, a preocupação que nós temos que ter é não fazer a cidade para os veículos, e sim para as pessoas. São as pessoas que moram nas cidades. Os veículos não são imprescindíveis, as pessoas sim. Então, essa lógica, eu tenho certeza que tem sido o mote principal da campanha lançada pelo Ministério da Cidade, lançada pela participação do Denatran e outros órgãos do governo, que a ótica, a preocupação é que as cidades se tornem cidade para as pessoas, um comportamento humano. E esse comportamento também é instigado a fazer a sua mudança. A mudança do trânsito está não só no agente que controla o tráfego, e sim na mudança do conceito das pessoas. Eu acho que isso que é o mais importante, como é o mote, é seja você a mudança no trânsito, não esperando que o trânsito mude para você. Eu acho que, entendo que essa é uma perspectiva. Ainda temos um campo muito longo, muito vasto ainda para a gente poder caminhar, para poder entender essa conscientização. É mais difícil, é mais demorada, mas vai ter que ser ou pela dor ou pelo amor, nós vamos ter que perceber algumas decisões que foram, infelizmente, equivocadas e que ao longo do tempo vão ter que ser modificadas. Não é por acaso, tenho certeza também, que hoje nós estamos lançando aqui esse manual do ciclista, que por acaso, hoje, comemorado mundialmente, ou seja, é um dia instituído institucionalmente, para o dia sem carro. Se você for ver, todo mundo saiu de carro de casa, de uma forma ou outra, poucas pessoas entenderam a lógica da questão da bicicleta, de caminhada, ou outros meios de transporte, transporte público, eu vejo o Otávio, que é presidente da NTU, participando, que é uma lógica muito mais próxima, muito mais lógica. porém, nós temos essas dificuldades, mudança de comportamento, não é uma circunstância que você muda por decreto, por resolução, por lei, muda através da consciência. Mas, fico feliz, ministro Kassab, que a vossa excelência tenha feito, tenha tido essa sensibilidade de propor essa linha de ação, junto com os demais deputados do PSD, na figura do líder, do Rosso, que também é um ciclista, inveterado, nós sabemos, além de músico, também é ciclista. Então, nas horas vagas, você vai como deputado, mas você tem levado o seu equilíbrio de ciclista e a sua sintonia de músico para a Câmara, tem sido muito importante essas duas junções, porque a casa precisa exatamente de sintonia e de equilíbrio, exatamente, para a gente poder dar algumas respostas para o país. Então, eu entendo que andar de bicicleta, depois que você aprende, você não esquece mais. E a gente, na Câmara dos Deputados, precisamos de uma lição dessa. De repente, depois que a gente acha o equilíbrio, a gente pode... A ideia é que a gente não caia mais em qualquer outra armadilha que possa ser montada, às vezes, pelo oportunismo. Bom, mas hoje, o que nós estamos fazendo aqui é a Semana Nacional do Trânsito, é o incentivo ao cuidado das pessoas, dos ciclistas, do motociclista, e daquelas pessoas que são mais frágeis no trânsito. E essa é a responsabilidade de cada um. Encerrando, acho que a frase que resume isso, seja você essa mudança no trânsito, espero que o trânsito mude para você. Muito obrigado. com a palavra a deputada federal Conceição Sampaio. Queridos e queridas, bom dia. Quero fazer uma saudação ao ministro Gilberto Kassab, dizer, e o Rogério dizia isso agora há pouco, a importância que tem esse momento. Eu não sou do PSD, mas sou certamente uma aliada dos deputados na Câmara Federal, sou do PP, e fiz questão de participar primeiro para reconhecer esse momento do Ministério das Cidades. O Estado do Amazonas é um Estado que quer fazer parte dessas pautas importantes para o nosso país. Trânsito é uma questão de vida. Nós sabemos quantos homens e mulheres já perderam a vida em função do trânsito nas cidades brasileiras. A cidade de Manaus, ministro, cresceu e, infelizmente, nós não tivemos um planejamento urbano. Portanto, o trânsito para nós hoje é um dos grandes gargalos que nós ainda teremos que vencer. Eu estou aqui somando com cada uma, lembrando a importância também do dia de hoje na conscientização de que, de fato, como bem coloca aqui o nosso querido colega parlamentar, que é representante da nossa frente parlamentar, de que trânsito se faz com pedestre também. E é preciso criar uma nova conscientização não só em Brasília, mas certamente em todas as cidades brasileiras. Quero lembrar também que nós temos um movimento de ciclistas bem forte no nosso município de Manaus e é esse novo momento, é esse equilíbrio que nós precisamos encontrar, que seja no trânsito brasileiro, que seja na política brasileira, que seja na economia brasileira. Então, muito obrigada. Estou aqui para somar esforço com cada um e cada uma. E o ministro Kassab sabe que tem um coração no estado do Amazonas, não é, ministro? Quero também lembrar todo um trabalho que o senhor já fez, o senador Almasis, que é do vosso partido, não está aqui, mas certamente nós estamos aqui para lembrar do Amazonas, para somar com cada pessoa que aqui está nesta luta, não só pelo nosso trânsito, pelo nosso trânsito, mas pela reconstrução de um estado brasileiro onde cada homem e cada mulher se sintam verdadeiramente parte desse momento. Somos um exército vitorioso e quando nós temos esse entendimento que a nossa participação será a participação que fará a diferença, nós nos unimos, fazemos uma aliança e na unidade podemos conquistar aquilo que queremos e merecemos. Então, muito obrigada, fico feliz como representante do estado do Amazonas de estar aqui também assumindo um comprometimento pela vida de cada cidadão e de cada cidadã. Obrigada. Com a palavra, o ministro das cidades, Gilberto Kassab. Bom, mais uma vez, bom dia a todas e a todos. Eu quero, antes de usar a palavra, convidar o Marcio Padilha em nome dos ciclistas aqui, fazer a sua saudação. Bom, obrigado, ministro. Eu represento aqui a sociedade civil, diversos institutos, órgãos governamentais, ciclistas, grupos de ciclistas e, assim, para nós, isso é um momento histórico, porque era tudo o que a gente sonha há muito tempo era que os parlamentares que têm um grande dever e uma grande missão olhassem com cuidado e com carinho para essa população, para esse segmento que é o modal bike. A gente costuma dizer que o Brasil, ele não é um país do futebol, ele é o país da bicicleta, porque toda criança sonha em ganhar uma bicicleta, não sonha em ganhar uma bola. E, para nós, o lançamento dessa cartilha, ela tem importância, uma importância muito grande, porque todos já perceberam que esse modal, essa nova cultura, tem crescido de forma exponencialmente. E muitos dos acidentes que têm acontecido é porque não tem essa organização, essa ordem, essas informações. Então, essa cartilha muito bem montada, parabéns para a equipe técnica, parabéns pelo Ministério da Cidade, vem justamente de encontro com ordenar para que a gente viva numa harmonia e diminua os riscos, incentive cada vez mais a população a utilizar a bicicleta. Já é incontestável o que a bicicleta, o uso da bicicleta proporciona na vida das pessoas, através da saúde, em relação ao estresse, em relação à sustentabilidade. A gente consegue perceber a diferença das cidades que investem nesse modal, em estrutura, em incentivo, das cidades que não investem nesse modal. Já é notório. Então, hoje, a gente gostaria de agradecer e parabenizar, porque aqui a gente acredita, a gente crê que esse é o ponto de partida de um novo momento, de uma nova cultura que há muito tempo a gente tem defendido aqui no Brasil. Parabéns e obrigado. Bom, eu quero agradecer ao Padilha pelas palavras, ao cumprimentá-lo, cumprimentar os ciclistas presentes e os milhões de ciclistas que diariamente convivem conosco por todo o país. Saudar aqui o meu amigo, o ciclista e também líder do PSD na Câmara dos Deputados, Rogério Rosso, e dizer que o Rosso tem sido um dos principais inspiradores nossos e meu, pessoalmente, meu filho até comecei a andar de bicicleta. Eu dei uma bicicleta no aniversário, isso é meio expansão. Deu uma bicicleta e já estou devagarzinho. Feito em Manaus. Então, muito ativo, muito atuante como líder e como ciclista. Uma contribuição, Marcos Montes, Goulart, para a vida pública brasileira, a vinda do rosto ao cenário político. Cumprimentar o Marcos Montes, querido amigo, experiente, homem público, e com a sua presença aqui hoje, dá uma dimensão toda especial a este evento, uma das pessoas mais respeitadas do Congresso Nacional. Saudar aqui o deputado Goulart, meu amigo, parceiro, que me ajudou muito a governar a cidade de São Paulo. Eram um dos principais vereadores ligados à nossa gestão. diversas políticas públicas nossas teve a sua inspiração e, se não teve a sua inspiração, teve o apoio. E o único defeito que é corintiano mais... Cadê o Goulart? Está lá. Mas tudo bem. É um corintiano fanático. Deputado Hugo Leal, deputado Hugo Leal, todos conhecem e é referência em questões de mobilidade, transporte, principalmente trânsito. Tem a sua digital, a sua presença, a sua participação, todas as grandes conquistas do Brasil nos últimos anos na área do trânsito. Tem sido também um parceiro amigo, honesto, leal em relação às nossas ações e somos muito gratos, não à sua presença aqui hoje, mas principalmente à sua ação em conjunto conosco. Deputado da Conceição, por suas palavras e sua manifestação, todos perceberam o quanto é boa a sua formação, o quanto ela tem dentro de si uma série de boas ideias e o quanto é importante para o Estado da Amazônia ser uma pessoa tão qualificada, uma mulher tão qualificada representando o Estado. Obrigado, Conceição, são suas palavras. Cumprimentar aqui a Secretaria de Mobilidade e todos os seus técnicos na pessoa do Dario e o diretor do Denatran, o Angerami, e na sua pessoa todos também seus técnicos, suas equipes e dizer que realmente é um momento importante a consolidação e apresentação desse trabalho em conjunto. Saudar o meu amigo Otávio, presidente da NTU, obrigado por sua presença, mostra a parceria da NTU com o ciclismo no nosso país. Saudar aqui o Aurélio, representando a Anfávia, muito importante a sua presença, Aurélio, porque a Anfávia é uma entidade de referência no país que mexe, cria empregos por todo o país que inquestionavelmente nas últimas décadas tem sido formadora de opinião, balizadora das grandes decisões do Brasil. Fazer um cumprimento especial, uma saudação especial à Luciana, essa simpática aloeira aqui do lado do rosto e que representa um grupo que acredita no ciclismo, o Grupo Itaú. Eu, como prefeito de São Paulo, tive a oportunidade de ser visitado pelo Grupo Itaú e pelo Luciano Huck e, na época, nós criamos uma série de projetos, todos eles ainda em vigência na cidade de São Paulo, numa parceria sem nenhum ônus para a Prefeitura de São Paulo e, com isso, o Itaú mostrando o seu desprendimento e o seu amor à causa do ciclismo. E eu vejo que o Itaú continua muito atuante e a participação do Itaú na elaboração dessa cartilha foi fundamental. Obrigado, Luciana. Transmito nossos agradecimentos ao Grupo Itaú. Saudar aqui o Dama, representando o governador do Amapá, ele que é secretário extraordinário do governo, Márcio Padilha, eu já saldei, enfim, a todos vocês, dizer que na vida pública o que nos entusiasma é o trabalho bem feito, é o capricho, é o amor à vida pública, é o amor ao país. Quando a gente lê essa cartilha, e eu acho que alguns de vocês já devem ter lido, outros vão ler quando saímos daqui, vocês percebem nos detalhes o quanto foi um trabalho de fôlego, Marcos Montes, Goulart, Rosso, o quanto as equipes se dedicaram. Esse é um projeto que nasceu junto com as duas equipes e o Dario foi a primeira pessoa que conversou comigo sobre o projeto e já naquele momento a gente sentia todas aquelas pessoas que estavam participando desse projeto, muita vibração, muita vontade de acertar e eu não sei porque o Dario e o Angerami não falaram, mas é importante que vocês saibam, só até o dia de ontem, Rosso, nós já tínhamos quase 300 cidades do Brasil através de prefeituras ou câmaras municipais se dirigindo ao Ministério pedindo a cópia da cartilha. Vejam só, estamos lançando agora mais de 300 cidades quando ia disponibilizar no site, quando, o que podia fazer, se podiam elas mesmo tirar cópias, se tinha alguma autorização especial, isso muito possivelmente até o final de semana vai passar de mil cidades, o que não é normal, é um número muito expressivo, mostra os ciclistas procurando pelas prefeituras locais, pedindo algo parecido ou que tornasse público ou divulgasse essa cartilha. eu sugiro que todos vocês realmente leiam, porque é um trabalho de fôlego, um trabalho que para quem está distante acha que foi fácil, foi compilar algumas coisas, não. Foi buscado, seja na CET, está aqui o Ronaldo, a equipe do Angerami, que já trabalhou na CET, seja na equipe do Dario, na atual equipe do Neatran, foram buscados detalhes, foram feitas pesquisas em diversas cidades do mundo para que pudesse essa cartilha ser a mais ampla e a mais completa possível. Então, a minha presença aqui hoje é para cumprimentar. No Dia Mundial Sem Carro, homenagear os ciclistas com essa cartilha, eu acho que é o que de melhor podia fazer o governo brasileiro. E nesse ato, não é o ministro Kassab, não é a presidenta Dilma, não é o Dario, não é o Angerami, não são os deputados aqui, é o governo brasileiro no Dia Mundial Sem Carro, homenageando os ciclistas. E procurando transmitir a vocês a nossa vontade, a nossa determinação de criar e consolidar políticas públicas em apoio e solidariedade a todos os ciclistas. Porque, efetivamente, essa é a maior demanda que vem dos ciclistas. Então, eu ao encerrar essa reunião, essa apresentação, encerro realmente muito feliz, muito feliz por ver um resultado tão positivo do trabalho em conjunto do Denatran com a Secretaria de Mobilidade, mas mais do que isso, a oportunidade que tem, a partir de agora, as prefeituras de todo o Brasil de ter nessa cartilha um manual para o ciclista. E vem novidades em breve, em novidar o ano que vem, eu espero aqui que a gente chegue, todos nós aqui, de bicicleta, o Rosto, eu, o Marcos Montes, o Goulart, eu estou treinando. Então, e que a gente realmente possa continuar correspondendo às expectativas de vocês. A todos vocês, então, o meu bom dia e boa sorte aos ciclistas do Brasil. Informamos que, a partir de hoje, a cartilha também estará disponível no sítio eletrônico do Ministério das Cidades através do endereço www.cidades.gov.br barra cartilha do ciclista. Agradecemos a presença de todos e convidamos para visitar a exposição Bicicletas pelo Mundo da Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana na entrada do auditório e piso superior. Esse foi o evento de lançamento da Cartilha do Ciclista pelo Ministério das Cidades. A publicação reúne informações sobre a legislação, sinalização e regras de circulação e segurança. O objetivo é esclarecer e conscientizar ciclistas, condutores de veículos motorizados e pedestres sobre como manter uma convivência pacífica e harmônica no trânsito brasileiro. Também foram apresentadas as novas sinalizações de sole vertical e as diretrizes do manual cicloviário que ainda será elaborado. A meta é concluir esse trabalho entre o fim deste ano e o início de 2016. E o objetivo é orientar os municípios para que possam desenvolver a sua rede cicloviária em sintonia com o Código Brasileiro de Trânsito com sinalização e projeto adequados. Estima-se que apenas nas capitais estaduais a malha cicloviária já supere 2 mil quilômetros de extensão. E no Dia Mundial Sem Carro a cartilha vai ajudar condutores e ciclistas a criar uma nova cultura para o sistema viário. Segundo o secretário de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades Dario Reis Lopes a cartilha do trânsito só terá efeito se for compartilhada entre quem dirige e quem respeita as regras da pista. Não basta uma legislação não basta um desejo nós temos que criar uma cultura distinta e essa cultura é uma cultura de compartilhamento o sistema viário deve ser utilizado de uma forma compartilhada por todos seus clientes obedecida a prioridade do transporte não motorizado e a preferência do transporte coletivo sobre o transporte individual. É dentro desse contexto que nós apresentamos essa cartilha do ciclista. Uma cartilha que ela envolve os dois grandes momentos do uso da bicicleta como modo de transporte. O primeiro momento é o momento de preparação do nosso cliente para o uso da bicicleta. Não basta mostrar a sinalização não basta mostrar onde você tem caminhos mais seguros para você poder utilizar. É importante que o veículo seja tratado como um veículo de transporte. É importante que o condutor desse veículo tome todas as precauções para que os seus deslocamentos sejam seguros e tenham fluidez. Essa cartilha nesse primeiro momento se dedica a mostrar a bicicleta e esclarecer ao ciclista todos os cuidados de equipamentos de proteção, cuidados de manutenção que ele tem de ter para fazer um deslocamento seguro. E só num segundo instante que a cartilha se dedica ao sistema viário. e aí cobre todas as possíveis alternativas de deslocamento de modo que você tem agora possibilidade de criar, de ajudar esse esforço de criação de uma nova cultura de uso do sistema viário. Nós vamos voltar ao vivo ao Ministério das Cidades porque o ministro Gilberto Kassab conversa agora com a imprensa. Vamos acompanhar. Permitem oferecer políticas públicas e financiar projetos. Então, nós já financiamos alguns projetos ao longo desses últimos anos e a ideia é dinamizar, é intensificar o apoiamento a projetos semelhantes a ciclovias, projetos semelhantes ao que a gente vem apresentando hoje, como por exemplo essa cartilha. Olha, há alguns anos atrás, a sociedade brasileira se manifestou de uma maneira muito positiva indo às ruas quase que clamando pela eficiência do transporte público. Os governos, seja no plano municipal, nos planos estaduais e no plano federal, acabaram acordando, acabaram criando novos projetos, acabaram investindo mais e eu acredito que aquele momento foi um divisor de águas. O ciclo viário está sendo preparado? Quais os objetivos? É como eu disse agora há pouco, esse é o próximo passo. Já está sendo, já foi idealizado, já está sendo construído, pesquisas estão sendo realizadas para que seja o manual, assim como essa cartilha, o mais amplo e o mais eficiente possível. Essa foi a declaração do ministro das Cidades Gilberto Kassab, ele que falou com os jornalistas após o lançamento da cartilha do ciclista pelo Ministério das Cidades aqui em Brasília e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto